Oi, meu nome é Isabel. Eu estou procurando um mãe biológico. Provavelmente o nome dela é Ivona Fontana. Eu nasci em Curitiba no 2º de agosto de 1980. Eu nasci no hospital medical. Eu preciso de sua ajuda para encontrar minha mãe. Se você tem uma informação, por favor, me ajuda. Eu agradeço a funda do meu coração. 2º de pessoa. Tchau, Brasil!